Fala aí galera, aqui o Fale Léo Pro Style com mais um glitch que saiu aí, o nosso famoso Good Mod voltou, voltou de uma forma mais fácil e mais simples, a gente vai precisar de uma lápide e claro de um amigo, esse não tem como fazer solo, beleza? Vou avançar o vídeo e mostrar passo a passo como é que faz, mas antes de mais nada, deixa aquele like, compartilha com os amigos e se inscreve aí no canal, fechou? Valeu! Bom galera, agora o passo é pegar lá a Tombstone ou a lápide, a gente tem que entrar dentro da anomalia né, para pegar ela, porque não tem a própria máquina dela aqui na Time Machine, na Firebrake como já tem, é só pegar ela lá, nós vamos lá pegar, mostrando direitinho que a gente tá pegando a lápide pra vocês, a parte de habilidades ali vocês podem ir com qualquer uma, não interfere, tá? E aí eu vou passar, agora eu tenho que fazer, eu vou lurar né, vou passar para ele o zumbi para morrer, após que você caiu, você tem que esperar a sua barra ficar completamente preta, na hora que ela ficar preta, né? você aperta o triângulo, alguns casos vai aparecer a sua lápide, outras não, não quer dizer se funcionou ou não, né? porque a gente já testou tanto quem eu fiz, e esse meu amigo aí que tá me ajudando no vídeo, o dele não aparece a lápide, porém no meu apareceu, entendeu? se funcionou ou não, se funcionou ou não, se funcionou ou não, aqui eu vou fazer, eu vou pegar e matar o nubis para virar o round, aí você vai e faz o teste, se funcionou ou não, se funcionou ou não, se funcionou ou não, aqui na Daimachine, você vai de novo lá e pega a lápide novamente, né? Na Firebase, você vai pegar a lápide, vai fazer normal passo a passo, só que antes de você tomar o dano, é bom você passar no portal e ir e voltar, né? daquele portalzinho entre as cidades e tomar a lápide novamente, como podem ver, funcionou o root mod, aí é só ir lá e tomar a lápide novamente. uma dica que eu deixo, é bom tomar, porque na hora que seu amigo for fazer e ele ativar a lápide, pode sair a sua, foi o que aconteceu com a gente e nós dois acabamos morrendo e já viu. então é isso galera, valeu aí, espero que tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem, comentem, beleza? para mais vídeos aí no canal. Valeu galera! Tchau! 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 Tchau!